Na pele da Dona Xuca, a Cuca ainda está procurando seu livro de feitiços no sítio. Mas ela já sabe que na biblioteca da Dona Benta, o livro não está. Sem saber, a Tia Nastácia acabou dando uma ideia para a bruxa disfarçada. No arraial, o coronel invadiu a casa do Barão de Araque. Acabou preso em uma armadilha e no meio da confusão, o Pedrinho está quase descobrindo o segredo do Vigarista de Mil Faces. Emília descobriu o que é que o Periscópio do Visconde consegue enxergar. Quer dizer, a Marquesa quase descobriu. Não precisa ter medo. Eu só gostaria de observar melhor o seu universo. Que sorriso lindo! Está falando com quem aí, hein, seu doido? O que você fez, Marquesa? Ela sumiu! Escafedeu-se! Satisfeita agora! Quem escafedeu-se? Pelo visto, foi a sua mente embolorada que foi parar no espaço. Por que, se você está falando da sua invenção, ela ainda está aí, ó, bem para a dona do seu lado? Ainda! Você disse muito bem! Enquanto estiver distante de suas mãozinhas! Pois eu quero ver exatamente tudo o que você estava vendo no periquitoscópio. Eu vou ver, até agora. Isto não é periquitoscópio, são periscópio. E você não vai ver coisíssima... Ah, vou sim, esconde, esconde, me dá aqui. Me dá, me dá, me dá, me dá! O periscópio é arruinado! Logo agora que eu consegui ver o invisível. É, parece que o periquitoscópio levou a breca. Mas, esconde, o que você viu, hein? Me conta, me conta tudo. Marquesa, não me leve a mal. Mas não interessa. Ainda não investigamos aqui. Aí, não! Por que não? Boa pergunta, Pedrinho. Tá aí. Por quê? Porque são muitas, muitas... Muitas coisas importantes, pessoais, da família Tremembé. Né? Álbuns, roupas, diários de família, livros de receita. Digo mais, são objetos pessoais da minha família, com álbuns, roupas e diários de família, livros de receita que me trazem muitas, muitas recordações. E se o ladrão? E se o ladrão ainda estiver pelo arraial? Eu só me sentirei segura quando o senhor capturar esse criminoso delegado. Eu vou dar uma busca completa no arraial, imediatamente. Barão? Merda? Com licença. Vamos, filhinho. Olha isso aqui, gente. Eu vou acompanhar o delegado pra tentar prender o bandido, né? Não vamos admitir que um canalha desse venha morar aqui no arraial. Barnabé, Pedrinho, vamos. Muito obrigada. Por aqui, por favor. Muito obrigada. Muito obrigada. Que só foi por pouco. Quem foi o sacripanta que invadiu a nossa casa? Ainda bem que você tá com o delegado comendo aí na sua mão, hein, Minervinha? Ah, e por falar em comer, na cozinha não temos nada. Na geladeira, na dispensa. Você sabe que o peste do Pedrinho me deu uma grande ideia quando quase abriu esse baú? Que ideia? Você ainda não conhece o doutor Boris Porislavski, né? Não. Mas para conhecer, minha cara, para conhecer. Espia, jeca. Olha. Olha. Não é que o livro tem mesmo aquelas baita eletrona? Tá com arzinho, o conselheiro falou? Olha. Eu vou começar as minhas lições de leitura e no já, já. Começa de uma vez, homem. Olha. Começa logo. Amor do quê? Larga do meu pé. Olha. Por que se eu tiro uma pesteira? Olha. Eu não vou largar nada, viu? Não vou, não. Ai. Calma aqui. Você tá amangando de eu, não tava? Então, se agora, você vai ver. Eu vou ler tudinho que tá aqui, viu? Vamos embora, jeca. Mãe, pra onde, homem? Ai, que jurema, senhor. Que jurema. Mãe, você nem quis saber que vai estar aqui. Peraí. Mãe, tô entendendo, Arlinda Orlando. E que história é essa de prima? É, ah, meu benzinho, por favor, vem até aqui. Vem até aqui. Fica sentadinha aqui, bonitinha, que eu preciso conversar com a minha família, tá? É rápido, eu vou conversar com a minha família, só um minutinho. Dona Benta, narizinho, pelo amor de Deus, vocês precisam me ajudar. Sabe o que acontece? Ela é minha noiva e eu falei pra ela que eu tinha uma fazenda. Acontece que eu não tenho fazenda nenhuma. Então, se a senhora, dona Benta, disser que é minha mãe, fica tudo resolvido, eu suplico. Olha que mentira, tem perna curta, Arlindo. Não é, vó? Claro, narizinho. Se a tua noiva te ama mesmo de verdade, pouco importa você ter ou não ter uma fazenda. É que vocês não estão entendendo a periplécia da situação. Se ela souber que eu não tenho fazenda, ela é capaz de me matar, me trucidar. Ela me... Ai, a reunião familiar vai demorar muito. Eu quero conhecer a propriedade. Não, não, já acabou a reunião já, meu beizinho. Não é verdade, mamãe? Ah, claro, claro. Você quer conhecer o sítio? Eu quero. Meu livro tem que estar aqui. Ciências, física, matemática, quanta porcaria. Onde está meu livro de feitiças? Se o meu livro não aparecer, eu acabo com esse maldito sítio, caca. Vou pegar aquelas remeletas e vou fazer picadinho, picadinho da narizinha e da Emília. Eu sei que não acharam ladrão nenhum na casa do barão, né? Não sei o que ladrão vai roubar em casa do barão. Lá só tem que a careca. Gente nova no arraial. É da graça. Vai lá ver o que as duas senhoras desejam, mas nada dá graça, ouviu? Nada dá graça. Sim, senhor. Será que eles estão precisando de lugar para ficar? Nossa. Esse é o Elias, não entendi nada. O homem fala tudo enrolado. Acho melhor o senhor mesmo entender. Eu sou o doutor professor Boris Borislavski, da Organização Mundial Alimentos e Bebidas. Este é o meu assistente, comorada Tânia Natânia. Eu seria o dono do estabelecimento do Vendinha. O que as senhoras desejam? Nós estamos há meses pesquisando a toda a região. Pesquisas? É, pesquisas. Por que não sabia disso? Eu também não. Pesquisas secretas. E nossas investigações nos levam a acreditar que alimentos, todos os alimentos da Raial estão contaminados aqui. Todovski. Contaminado? Não. Não, garmeca. Contaminado. Isso aqui era plantação de café. Mas agora plantamos juntos milho, abóbora, mamão, laranja. A alimentação da família está garantida e o sítio pode ser mantido na cooperativa de produtores junto aos outros sitiantes. E o leite da nossa mocha, nós fazemos com ele uma produção de queijo caseiro. E aí, gostou do nosso sítio, Marinalva? Adorei, dona Benta. Lindinho. Oi. Calma um instantinho comigo. Dá licencinha à dona Benta, na vizinha. Peraí, mãe, só um minutinho. Opa, tá reconhecendo o dono dela. Você não falou que sua mãe tinha morrido? Que você tinha sido criado pelo seu pai? Eu disse. Mas ela não morreu. É porque... Você sabe que minha mãe, coitada, minha mãe, ela ficou durante muitos anos em coma. Sabe, ficou em coma e meu pai falou, pensou que ela tivesse morrido. E aí eu chego aqui, eu dou de cara com quem? Cheia de saúde. Com a minha mãe, graças a Deus. Entendeu? Ah, é? É. Ah, então agora a família toda reunida. Toda reunida. Entendi. E seu pai, Lindinho. Meu pai? Meu pai? Papai? Papai já não tá mais entre a gente. Sinto muito. Sinto muito, viu? Você fica aqui mais prevecando. Cientistas mundo inteiro está procurando causa. Para encontrar forma de deter contaminação e alimentos. Todos que. Sim. Por isso, temos que recolher todos os alimentos que o senhor tem aqui na venda. Ah. Se não, seremos obrigados a fechar o seu estabelecimento por tempo. Indeterminado, Vescai. Ah, então pode recolher tudo. Olha, eleva tudo. Ah, não fecha meu ventinho, por favor, não fecha. Ah, não fecha meu ventinho. Ah, porque eleva de tudo. Porque eu não quero ser contaminada, senhoras. Tudo, menos ser contaminado. Vem, vem. Olha, homem. Quer dizer, espia, o livro que nós trouxemos para você, conselheiro. Agora, você pode ensinar para eu as letras tudinho, né? Quer dizer, para o modo de esse cabra aí parar de mangar de eu. Ah, pois vou dormir. Amor, de não cansar de esperar sentado. Então, você aprendeu o beabá. Beabá, beabá, beabá. Não dê ouvidos ao Jeca Tatuza. Nunca é tarde para aprender. Deixa eu ler para ver do que se trata. Claro, conselheiro. É pra já. Ah, poesia. Veneno de cascavel. Olho de urubu. Tá na hora de quem é gente virar sapo, curubu. O que é isso? E não é que é a cantiga do sapo curubu. E eu achei que a minha mãe cantava uma cantiga dessa para mim. O Jeca também conhece. O Jeca, o Jeca, o louco. Mas quem é o Jeca? Sumiu. Mas ele foi embora. Ah, nem passei a despedir, sou. Olha, conselheiro. Que bonitinho. O sapo também está querendo aprender a ler, né? Carcule. Ai, ai, ai. Caramba. De onde veio isso, delegado? Cuidado, Pedrinho. Tem um bicho aí dentro. É a arma secreta que eu estava esperando. Bebês Geniais. Hoje, na Sessão da Tarde. Isso é o arco secreto? Mas que diacho de arma é essa, sou? É a secreta, ora. Calma, Tio Barnabé, calma. Caramba. Caradona miúda. Senhores. A arma secreta é um chinês? Apresento-lhes meu assistente Xing Ling. Mestre ninja de Kong Fu. Tai Chi Chuan. Shaolin. Além de ser contorcionista. E cozinheiro nas horas. Mas... Esse... Minimin... É páreo pro lobisomem? Cara ancião, o conhecimento Shaolin tem a reação certa pra qualquer ação. E por isso, Xing Ling desenvolveu técnica conhecida como... O Crepúsculo... O Globo! Gênio, gênio. Não é isso que eu tinha a dizer. Gênio. Eu sei, Minervinha. Eu sei. Se passar por um cientista, dizer que a comida está contaminada. Só uma mente privilegiada como a sua poderia conceber um plano digno como esse. Você já devia estar acostumada. As ideias que saem desse cérebro aqui são sempre brilhantes. Às vezes espalha, né? O quê? Não, nada não, chefe. Eu só espero que o Elias não desconfie de nada, né? Será que esse boato vai prejudicar as vedas do tú? Ele que se dane. Esse vendeiro pão duro merece. Pra aprender a não destratar o barão de Tremembé. É. Não, Elias, não pode agitar produtos de gorta. Calma, gente. Calma, sou Elias. Produto da venda de Elias sendo melhor qualidade. Não pode devolver tudo. Vou levar Elias a falência. A falência. Desculpa, sou Elias. Uma dona Carleira lá que me falou. O produto do senhor está todo contaminado. E a gente não pode agitar, senhor? Elias está perdida. Perdida. Tio, como é que o senhor vai pagar meu salário, hein? Salário? Salário. O céu cai sobre o cabeça de Elias. E o menino me fala do salário. Eu criei um menino com filha. Filha? Mas não faz nem uma semana que o senhor me contratou? Pode ter ingratidão por lá. Pode ter ingratidão. Enquanto o professor Boris Borislavski estiver no arraial, nosso farnel está garantido, minha cara. Mas será que não vai dar na pinta se a gente voltar a buscar a comida na venda do Elias? A venda já é passada, minha cara. Chegou a hora do professor jantar no sítio de dona Bintascaia. Ah, 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 ah. Ah, pare aí mesmo. Não ouse dar mais nenhum passo, viu bem, senhora Marquesa de Rabicó? Você está terminantemente proibida de entrar em meu laboratório enquanto eu estiver trabalhando em meu periscópio do Invisível. Como é que é? É isto mesmo, Emília. Você só entra agora no laboratório quando eu disser que pode. Já pode. Não! Não! Quem são essas aí? São minhas seis irmãs. As não são lindas. É uma família bonita. E pra onde foram as meninas? Casaram e se mudaram. Ah, agora somos só nós dois. Não é, Lucinha? É bom, está na hora da gente ir, né, gente? Ah, meu filhinho, leve esse talismã que a mãezinha fez com a bala de prata que o tio Barnabé te deu. É, e diz a lenda que é só tirar uma gotinha de sangue do lobisomem pra quebrar o encanto. E Xing Ling está preparado pra isso. Deixa meu filho em paz. Ele é que sabe. E ele é que decide. É, eu acho que hoje não está uma boa noite pra sair. Afinal de contas, o Xing Ling ainda nem se arrumou direito. E o meu filhinho... Quer dizer, o delegado ainda está se ambientando aqui com a região. É, a mamãe está certa, gente. Vamos deixar essa caçada pra outro dia, né, gente? Ah, de jeito maneiro. Tem que ser hoje. Porque se não for hoje, o outro dia não serve. Olha, e depois eu conheço muito bem essa região aqui, viu? Eu também conheço muito bem essa mata. Ô, Pedrinho. Essa história de caçar lobisomem, eu acho um negócio meio perigoso. Eu acho melhor deixar o senhor no sítio. Sem chance, tio Barnabé. Eu não vou perder... Mas e a dona Benta? E ela confia no senhor. E ela sabe o que nós vamos fazer? Claro. É um prazer receber um homem de ciência no sítio. E os senhores chegaram bem a tempo do jantar. Ah, será grande prazer, senhora dona... Dona Benta Escaiá. É, mas antes, ter que ter uma conversa muito séria, muito com a senhora Escaiá. Infelizmente, o assunto que trouxe, professor, aqui não é dos mais agradáveis lobisques. É, tem dever, triste dever, de comunicar... Dona Benta, dona Benta, dona Benta, eu exijo o meu direito de ir e vir nesta casa de volta. Emília, não está vendo que temos visitas? Ah, mas sabe o que é, dona Benta? É que ando meio confusa com as coisas que ando vendo, sabe? Agora que o Visconde inventou esta máquina aqui, vê o invisível. Eu não sei mais o que ando vendo. Porque ele está trazendo criaturas invisíveis para dentro de nossa casa. Assim como fadas, elfos, duendes, essas coisas. E o pior, dona Benta, o mais grave... Ele não está mais deixando eu entrar no laboratório para ver também. Emília, os senhores me desculpem. Essa boneca é mesmo impossível. Mas, professora, o senhor estava dizendo que... Que, lamentavelmente, não poder aceitar convite para jantar. Que se esqueça, porque lembrou de compromisso muito importante, importantíssimo. Não é, Tânia? Inadiável. Até mais ver, Tânia, bem Tascariaba. Tchau, tchau, tchau. Tentei, não sei. Ô, ô, noite, seu sapão. Ô, o senhor se afeiçoou mesmo com esse negócio de ler, né? Então, senhor, presta atenção. Só um instantinho, ó. Peraí, peraí, ó. S, A, e S, A. Pinho maior, é pó. É, é sapó. É, sapó. O sapocururu. Ô, ô, louco, senhor. Mas, quem me acha isso? Lurucupuza. Lurucupuza. Oi, oi, é que enfim, ué. Donde é que você saiu, Jeca? E, cadê o meu sapinho que tá praticando leitura, mas eu? Oi, era eu, ué. Ô, louco, eu sei que você é você. Eu perguntei do sapo, ué. Tô dizendo, era eu, sapo. Amor de quem me transformei num sábio, puxa, que o conselheiro leu esse maldito livro. Aí, me desfiz de novo quando você lê outra vez. Tá indo em que, homem? Então, eu li tudo direitinho, né? Quer dizer, eu nem sei o que eu li. Vai que eu li, eu li. Não é não? Hoje é caçapão. Ah, engraçado, né? Amor de quem, se você tivesse lido aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó, ó, do peixe sobre espinha, de gente vira galinha. Oi! Oi! Ai, meu Deus, o que foi que eu fiz, ó? Esse cabelo virou uma galinha. Mas como é que eu desfaço isso? Ai, meu Deus. É ele. Incolheu por causa das energias positivas desse lugar. Finalmente encontrei meu livro de feitiços. Meu coração tá assim, debatido, porque você vai partir. Mas eu já falei que eu não quero ir embora. É. Eu ia até falar pro padre fazer nosso casamento ali na igreja. É, é. É casamento? Por que que é, Orlando? Você desistiu agora, é? Eu? Não. Que isso? Claro que não. Marina Alva, flor do meu campo, que isso? Olha, sinceramente, né? Porque um casamento com uma moça como você, magneticamente reluzente, não pode ser, assim, um casamento feito, assim, à toa. Não. Ah, não? É claro que não. Tem que ser um casamento, assim. Nosso casamento vai ser estrompótico, sabe? Vai ser uma coisa, assim, de estourar mesmo, de verdade, sabe? Assim, claro, quando tiver tudo certo, tudo ajeitadinho, eu vou mandar te buscar lá na casa do teu pai. É bom mesmo. E se você não me chamar, eu te parto em dois. Dois. Vamos, vamos indo, então. Você pode ficar tranquila. Vai, deve pra casa dos seus pais. Pode ir. Vai. Vai com Deus, tá, meu amorzinho? Vai. Tá? Tchau, lindinha. Tchau, minha lindinha. Vai. Pode esperar, tá? Vai. Vai com Deus. Tá, amor? Vai, vai, tá, vai. Vai, vai, tá, vai. E o raio te abatou. Isso aqui é a sobração. Lolã. Lolãzinho, meu amor. Cheguei. Nova Maria? Vai, vai. Ó, a última vez que eu vi da nave foi por aqui. Cheguei. Você já enfrentou lobisomem antes? Lobisomem, não. Mas eu e o delegado já encaramos vários inimigos terríveis. Né, delegado? Delegado? Sou eu. Josh. É ele. É o lobisomem. É o do 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 do. É o do 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 do. Obrigado.